Eu não quero saber se tu brigou com o namorado ou com a mãezinha Eu só sei se tu vem pro baile, tem que perder a linha Se você vem cá pra treta, tem que perder a linha Junto com suas amiguinhas, tu vai dar uma decidinha Se desce chapadinha, sobe, sobe, doidona Desce chapadinha, sobe, sobe, doidona O TJ David Mix, que vai tco, 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 tco comina'ona Falou se é virgem, o David Mix, se manda pra ela Tu vai dar, tu vai dar, tu vai dar Da o culpa pra a roupa xereca Da o culpa pra a roupa xereca Catuca, catuca, catuca com carinho Catoca, catoca, catoca da beijinho Catoca, catoca, catoca com carinho Catoca, catoca, catoca da beijinho Tem de mim Tá fiado, hein? Só por Deus Só por Deus Eu não quero saber se tu brigou com o namorado ou com a mãezinha Eu só sei se tu vem pro baile, tem que perder a linha Se você vem pra patreta, tem que perder a linha Junto com suas amiguinhas, tu vai dar uma decidinha Se desce chapadinha, sobe, sobe doidona Desce chapadinha, sobe, sobe doidona O DJ David Mix vai te com, te com, te com, te com, te comer na onda Falou se é virgem, o David Mix, manda pra ela Tu vai dar, tu vai dar, tu vai dar Dá o que preocupa a xereca Vai dar, tu vai dar, tu vai dar Tá o que preocupa a xereca Tá o que preocupa a xereca Tá o que preocupa a xereca Catuca, 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 catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Só por Deus Só por Deus Tchau 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 Tchau